Um acordo entre deputados de oposição e da base aliada do governo destravou as votações na Assembleia. Com isso, o projeto do Orçamento do Estado para 2014 deve ser votado ainda hoje. Mas antes, os deputados precisam apreciar outros projetos que estão na fila. Com a retirada da pauta de votação dos projetos do Banrisul e acordo entre as bases dos partidos, a votação de outras matérias avançou. Fizemos um acordo com a oposição, nós vamos votar depois do projeto que trata de incêndio, nós vamos votar o Imposto da Fronteira, uma pequena emenda ao PPA e o Orçamento. Isso está tudo acordado, penso que a gente possa votar todos eles e quem sabe ainda o resto da pauta que está na hora do dia. Entre os projetos apreciados, o que estabelece normas sobre segurança, prevenção e proteção contra incêndio nas edificações de autoria de 10 deputados. Ele traz uma grande inovação que é considerar a edificação não só nos seus aspectos estruturais, mas no conteúdo que está dentro da edificação. Exemplo maior que nós temos é a tragédia da Botquismo, uma edificação que aparentemente era segura, pequena, de pequeno porte, porém com uma carga de incêndio violenta no seu interior. Outra votação acompanhada por comerciantes de várias regiões do estado foi da alteração da cobrança do Imposto de Fronteira. Por que tributar com 17% que é a nossa alíquota? Aqueles que eventualmente têm que se abastecer as suas rôndolas, as suas araras, os seus espaços para expor seus produtos em outros estados como Santa Catarina e o Paraná, que tem alíquotas menores que a nossa. Já o governo defende a manutenção do Imposto de Fronteira. O problema desses micro e pequenos empresários é a dívida que eles têm e que o estado está disposto a parcelar, abrir linha de crédito no banco para diminuir o problema, mas não achar que a solução é retirando do Poder Executivo o direito de equalizar tarifas. O projeto que estabelece normas de prevenção contra incêndio ainda está sendo apreciado em plenário. O próximo da fila é o texto que altera a cobrança do Imposto de Fronteira. O orçamento do estado será apreciado somente após o final dessas votações. A empresa pública de transporte e circulação começou uma campanha educativa em Porto Alegre, tentando reduzir o número de acidentes no período das festas de final de ano. Hoje, no cruzamento das avenidas Ipiranga e João Pessoa, uma das áreas de trânsito mais intenso na capital, os motoristas puderam assistir a um esquete teatral chamado Vida ou Morte. A encenação foi organizada pela própria EPTC, visando a combater atitudes como a condução de veículos em alta velocidade e a ingestão de bebidas alcoólicas antes de dirigir. Várias placas serviram de alerta para os motoristas que receberam uma cartilha com dicas para evitar acidentes. A proibição do uso do andador para bebês, determinada pelo Judiciário Gaúcho, é considerada pelos médicos uma medida importante para diminuir o número de acidentes com crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria também defende a medida e define o equipamento como desnecessário para o desenvolvimento infantil. Os andadores infantis, usados principalmente por crianças entre 6 e 15 meses, não podem mais ser comercializados. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o grande problema dos aparelhos é a falta de segurança, porque os bebês têm acesso a locais perigosos. O levantamento da instituição aponta que os andadores são responsáveis por pelo menos um caso de traumatismo para cada dois a três pequenos que utilizam o equipamento. E além da probabilidade de acidentes, há uma preocupação em relação ao desenvolvimento motor. Não tem por que pular as etapas. Na verdade, é importante que a criança primeiro sente, depois ela engatinha ou se arraste, depois ela fica em pé, depois ela caminha. Não existe uma necessidade de pular essas etapas. O andador é um velho conhecido, mas ele vem perdendo a simpatia das mães. Cheguei a usar, mas assim, poucos dias, né? Só que eu achei que o andador é mais perigoso, né? Porque no descuido ele pode cair, dar uma queda, bater a cabeça, né? Então eu prefiro deixar ele sem andador mesmo, jogar no chiqueirinho, ou deixar ele solto mesmo, assim, em casa, bateando. Eu acho que o andador é mais perigoso. Eu usei o andador por opção, porque os primos usavam, todo mundo usava na família, né? Mas ele andou normalmente, sem problemas. Não usei, porque na época que ela era pequenininha, a casa tinha escada, bastante escada. A gente optou por não usar. E ela já gatinhou dali, ela já andou direto, não foi necessário. Os fabricantes de andadores informaram que vão entrar com recurso contra a decisão judicial. Os empresários argumentam que o uso do equipamento não dispensa o cuidado dos pais com os bebês e que os acidentes são causados por negligência. Segundo a Associação Brasileira de Produtos Infantis, apenas o Canadá proíbe o aparelho, que é liberado nos países europeus. A Fundação Cultural Piratini recebeu dois troféus na 30ª edição do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. Trabalhos de todo o país, em veículos impressos, rádio e TV, foram premiados ontem à noite, na sede da OAB Gaúcha, em Porto Alegre. Da TVE, a repórter Simone Feltz, a editora Daniela Bonamiro e Rafael Marantes representaram na entrega da premiação a equipe binacional que realizou a reportagem Memória e Verdade Argentina. A equipe conquistou o segundo lugar na categoria especial. A matéria foi exibida no programa TVE Repórter e fala sobre um tema que não pode cair no esquecimento, a ditadura militar e suas vítimas. O trabalho do jornalista é um trabalho gratificante porque a gente aprende todos os momentos. E nesse tipo de trabalho em especial, em que as pessoas usam de toda a sua generosidade para falar sobre temas que são caros para a sua vida, temas que são difíceis, como a questão da ditadura, de pessoas que desapareceram das suas famílias, de pessoas que passaram uma vida buscando outras pessoas. Então, essa experiência na Argentina faz mudar também a vida da gente. Receber um prêmio desses é uma celebração ao movimento, a toda a luta do movimento de justiça e direitos humanos da Argentina, uma luta de 40 anos, e também ao movimento de justiça e direitos humanos daqui. A FM Cultura também foi premiada e com o primeiro lugar na categoria rádio, pela reportagem de Dalva Bavaresco para o programa Cultura Documenta. A matéria é sobre o resgate da cidadania brasileira do chinês Peter Ho Peng. A história de um chinês naturalizado brasileiro que foi forçado a deixar o país durante o regime militar e que passou 40 anos na condição de apátrida sem conseguir comprovar que era um cidadão brasileiro. Tudo por causa da resistência democrática, da luta contra o regime militar na resistência estudantil. Então, estou realmente muito feliz. É um grande orgulho para mim e para a Rádio FM Cultura receber esse prêmio. O prêmio recebeu inscrição de profissionais de todo o país e a comissão julgadora teve trabalho para escolher os ganhadores. Salta aos olhos a profundidade dos trabalhos, a preocupação com as fontes e especialmente nas reportagens. O prêmio Direitos Humanos de Jornalismo chega aos 30 anos. De lá para cá, o Brasil melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou bastante. Quer dizer, temos avançado muito. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que muitos avanços tivemos. Precisamos dar muitos. Eu costumo dizer que Direitos Humanos é uma utopia em marcha. Nós gostaríamos de ver, por exemplo, a infância mais protegida, a velhice mais protegida, a educação e a saúde mais cuidadas, tudo isso são temas de Direitos Humanos. Melhorou? Melhorou. Mas precisamos ainda avançar. E o Fórum Mundial de Direitos Humanos reúne desde ontem em Brasília representantes de vários países para discutir o assunto. A nossa colega aqui da TVE, Maria Helena Ruduí, acompanha o evento. O segundo dia do Fórum Mundial de Direitos Humanos começou a ser com a conferência do moçambicano Góia e do argentino Pablo Gentili. Mas o destaque foi durante o painel que enfocou o tema Direito à Memória, a Verdade e a Justiça que teve as presenças internacionais do juiz espanhol, Balthazar Garçom, e da líder argentina das avós da Praça de Maio, Estela Barnes de Carlotto. Na ocasião, foi apresentado o laudo de exumação que, em agosto passado, do corpo do preso político Arnaldo Cardoso Rocha. As elegações de que Arnaldo morreu reagindo à ação policial foram contestadas por antropologia forense, agora implantadas junto às Secretarias de Direitos Humanos. A tarde contou com dezenas de oficinas e atividades temáticas e convergentes. A SUSEC do Rio Grande do Sul apresentou um trabalho voltado aos direitos humanos dos presos. Temas como educação popular, comunicação, direitos humanos e intolerância religiosa e também os desafios do isolamento geográfico na Amazônia que estiveram na pauta desta tarde. A primeira conferência de amanhã terá a presença de Leonardo Botti e o representante da Somália, Aula Awa Adi, que falarão sobre os direitos humanos no mundo e as populações mais vulneráveis. De Brasília, Maria Helena Raduí para o Jornal da TVE, segunda edição. Assista no próximo bloco. Projeto de Escolas de Itacoara muda o hábito alimentar dos alunos. É o cultivo de hortaliças que desperta o apetite para uma refeição mais saudável.